Olha aí pessoal, acabou o combustível da Darkside, me atrasei pra sair lá do local Tá chovendo demais, horrível aqui, risco de atolar o carro, não sei se vocês estão vendo aí, se tá muito escuro Cara, é complicado hein Não é fácil, ai minha nossa, vai pega uma velocidade, pega uma velocidade, pega uma velocidade Cara, não é fácil pessoal, não pega a velocidade aqui na estrada de terra cara Não dá nem pra pôr a câmera pro lado de fora aqui Vai, 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 vai Nossa, não é fácil pessoal É muita lama E ela não pega a velocidade cara Pra mim sair rasgando tudo isso aqui Ela fica derrapando Ai minha nossa, fica aqui não, fica aqui não Vou desligar, tentar engatar uma terceira aqui que eu tô em segunda Cara, vocês não tem noção do que eu passei aqui agora pessoal Eu falo cara, e olha chovendo Vocês não tem noção do que eu passei aqui agora Eu vou falar pra vocês, ó, dá uma olhada Olha a temperatura que chegou aqui o carro E ele não é de ficar assim, é alto E ele não marca lá, Darkside não marca o combustível E eu achei que tinha combustível na hora que sai, na hora de ir embora lá Eu tive que correr atrás de combustível E ter que pegar aí, ó, cara, minha sorte Já tô aqui na parte de asfalto Ah, não é fácil pessoal, falo pra vocês cara Ok? É isso Cara, nada é fácil Cê louco? Arregaçou até o negócio da câmera aqui Tentando ligar aqui pra mostrar pra vocês Tá escuro, não dá pra ver nada, né, ó Deixa eu tentar clarear aqui contra a lanterna Lá fora Aí, ó Muita chuva Cara Cê louco, a Darkside é guerreira Ela deve tá cheia de lama Ah, deve tá cheia de lama Sem dúvida Minha sorte, pessoal A minha sorte Foi Que eu encontrei um senhor Olha aqui o tanto de barro aqui, ó Na Darkside Olha isso Olha isso A minha sorte Foi que eu encontrei Olha aqui, ó Olha isso Como ela enche de barro Olha essa roda Cê louco A minha sorte, pessoal Foi que eu encontrei um senhor Que tem uma abelina E ele arrancou Com a mangueira do carro dele Um galão que tá aqui atrás Eu coloquei Agora eu vou partir pra cidade Deixei lá um dinheiro pra ele Até que bacaninha A minha sorte Que eu tinha com esse dinheiro Na carteira, cara Eu falo Ela não marca, cara Precisa arrumar isso, pessoal Mas é isso Espero a compreensão Do tamanho do vídeo pra vocês É que eu saí de lá Devido a isso E aconteceu É isso Dá uma olhada nisso, pessoal Não dá pra ver nada Só a placa Isso que eu já passei A parte mais difícil lá De terra Eu não solto Não tem sinalização Aqui no asfalto Eu não sei se a quebra Tá mostrando Eu não sei se a quebra tá mostrando aí Talvez deve tá tudo escuro Vocês vão ver uma placa agora Olha isso Olha isso Ai, um quilômetro pra chegar ainda Olha a minha curva aí, ó Vem curva do nada E você vê a hora que chega na curva só E você vê a hora que chega na curva só Cara, não é brincadeira não, pessoal Uma boa Preciso arrumar esses quatro faró aqui em cima da Darkside, cara Ir lá no Sidetran E legalizar lá Pra tá colocando os quatro faró aqui em cima Tá chegando agora na cidade Vocês vão ver que vai melhorar um pouco a claridade Mas eu vou falar pra vocês Não é fácil não, hein, pessoal Uma boa Caralho, você é louco Passei um perreio Pior que ela tá acendendo a luz de óleo É só dinheiro que gasto Eu falo pra vocês que não é fácil não Olha aí, ó A luz de óleo Não é fácil não Ou pode ser a água também, né Acho que essa aqui deve ser a água, hein É, forçou bastante no areão Deixa eu jogar um ponto morto aqui Cara, não acredito, cheguei É isso aí, pessoal Valeu Como que vai lá? Deixa eu ver 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 Shhhhh-Pla-AH-AAA-A-AAAA-A-AAAA Na-na-na-na-na-na-na-na-na-i-aa-aa-aa-a-aa-aa-aa HGodPanilh! E morrer, subir na ground. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E um solzão ali, um céu lindo! Pessoal, se chover, errou! Porque... Cara, se liga na estrada! Vocês imaginam isso aqui, ó! Molhado com uma chuva forte? Sem chance, cara! Você é louco! Vocês estão conseguindo ver? Será que a câmera está pegando? Olha aqui, ó! Dizem que na descida, todo santo ajuda, né? Se chover, eu quero ver subir! Fala, pessoal! Beleza? Não é mais uma madrugada, mas já estamos aqui no período da noite. Pessoal, estou começando a filmagem agora. Eu ia estar esperando aqui um bom tempo, algumas horas aqui, para estar descendo lá no frigorífico. Mas, pessoal, o tempo de chuva está subindo aqui, ó! Está muito forte! Já dá para ver! Daqui onde eu estou, não dá para mostrar para vocês, porque tem uma casa aqui na frente, que é a casa do senhor aqui, certo? E aqui está a casa ao lado, onde as manifestações já foram pancadas. Talvez eu consiga mostrar para vocês aqui o tempo de chuva. O fundo lá, pessoal! Cara, e tem um lugar bacana aqui, hein? Vou me aproximar aqui, certo? Mas a filmagem é aqui, ok? Olha isso, já dá para ver as roupas mexendo aí, porque o tempo de chuva está chegando, certo? Olha que bacana isso aqui, ó! Olha como é que está o céu de fundo aí, pessoal! Estou ouvindo só aqui, ó! Ali tem uma casa também, que já tiveram as manifestações, que eu espero estar gravando logo. Mas o fundo lá, pessoal... Ó, a chuva já está logo ali, ó! Certo? E a estrada é aqui, cara! Eu não vou conseguir voltar se essa chuva chegar. Então, vou tentar ser o mais rápido possível, tá? O que eu consegui gravar aqui? Beleza! Ok? Eu vou estar caindo para dentro aqui, sendo rápido na filmagem que eu não posso, se essa chuva... Cara, rapidinho ela chega, pessoal! Está se aproximando muito rápido, ok? Não é legal, não é legal! Então, eu vou estar entrando aqui agora, no local, fazendo uma passagem rápida aqui, certo? Espero a compreensão de vocês, se eu conseguir algo, conseguir! Caso contrário, eu faço um retorno, ok? Vou estar passando aqui por cima... Ai, nossa! Estou dentro! Eu peço licença aqui do local! Ai, minha nossa! Dá uma olhada aqui, pessoal! Olha aqui, ó! Não é fácil, né? Opa! Olha isso aqui, pessoal! Você está louco! Estou mostrando para vocês aqui, eu estou começando a sentir uns calafrios aqui, pessoal! Estou começando a sentir uns calafrios aqui, ok? Pô, cara! Diz que os morcegos não tromba, cara! Cara, mas esse aqui passou perto, hein? Ai, aqui tem outro! Cara, já tiveram muitas manifestações aqui, nesse local, tá, pessoal? Onde eu me arrepio mesmo! Estou arrepiando aqui, ó! Está um pouco leve, mas eu já estou sentindo na... Olha aqui, esse braço aqui, ó! Olha esse braço, ó! Eu já estou sentindo aqui arrepiar, tá? Porque eu já tive muitas... Muitas comunicações aqui nesse local que foram pancadas, sem dúvida! Opa! E o cheiro é forte, hein? Se comunique comigo o que há aqui no local! Opa, 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 opa! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada pra isso, pessoal! Olha aqui, ó! Olha aqui! Opa! Ai, minha nossa! Olha isso! Se comunique comigo o que há aqui no local! Eu peço que vós entrem em comunicação comigo aqui! Olha! Ai, minha nossa! Dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso! Cara, a janela fechando, cara! Dá uma olhada! Opa! 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 O que é isso? Não, não, não. Ai, minha nossa. Cara, a chuva tá chegando, pessoal. Ai, minha nossa. Eu não posso vacilar aqui, pessoal. Eu sei das comunicações. Cara, forte chuva ali. Certo, pessoal. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui. Não tem como, eu preciso ir embora. Senão eu fico na estrada, de verdade. Não tem quem me ajuda, ok? Eu sei que aqui é impressionante. Certo? Mas não é fácil não, pessoal. Cara, a chuva já tá próxima. Eu não posso vacilar, certo? Existe sim energia aqui no local, ok? Vocês me desculpem do vídeo tão curto, pessoal. Cara, aqui não dá. Eu não posso vacilar nessa estrada com tanta chuva, cara. Eu vou ficar na estrada, pessoal. Eu não posso Commander. Eu posso vacilar com o encontro. Eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar. Eu dan 난다. Hã... Viaja... A CIDADE NO BRASIL Apareça aqui pra mim, espírito imundo Cara, que sentimento horrível Apareça aqui pra mim, espírito imundo Cara, tá próximo Tá próximo, eu tenho certeza que tá próximo, pessoal Cara, tá próximo Tá próximo, eu tenho certeza que tá próximo, pessoal A CIDADE NO BRASIL Ai, minha nossa Cara, eu vou tá finalizando o vídeo aqui, pessoal É isso aí, até a próxima Uma memória sobrenatural A CIDADE NO BRASIL 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 Entre os sols escuros e o horizonte teus Existe algo e neste alvo você está Sai, 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 sai É do lado negro, espalha-se pra eles Vejo o teu olhar Na estrada fora, ao encarar o nosso vento O que temos a me vigiar, passo a passo levo o teu olhar Alto, ardente, lágrimas de suor Permaneção do mal, a existência pura Escrever um sentimento que tinha em memória Dark side, 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 side Entre os sols escuros e o horizonte teus Existe algo e neste alvo você está Dark side, side Dentro do lado negro, espalha-se pra eles Vejo o teu olhar Na estrada fora, por causa do seu entorno Muitos deus a me vigiar, passo a passo leva o teu olhar Costrua, ardente, lágrimas de suor A presença do mal Existência pura Escrever um sentimento triste em memória Sai, 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 sai É, memória sobrenatural Memória sobrenatural Existência pura Existência parda